Milícias são responsáveis por mais da metade dos assassinatos em São Gonçalo e Maricá. Escutas telefônicas feitas pela Polícia Civil revelam o terror imposto pelas quadrilhas que cobravam taxas de segurança e até aluguel de moradores da região. A reportagem é de Patrícia Radlitz Rodoro. Meu sobrinho, não, vou tirar a vida do meu sobrinho. A cena de dor foi registrada em março no distrito de Itaipuassu, em Maricá, na região metropolitana, após a morte de cinco jovens no condomínio Minha Casa Minha Vida. Segundo a polícia, o crime foi cometido por milicianos para demonstrar força e poder na tomada do território. Os envolvidos na chacina foram presos ontem em uma grande operação policial que desarticulou três milícias que atuam em pontos diferentes de São Gonçalo e Maricá. A justiça expediu 23 mandados de prisão preventiva contra os milicianos. Dezoito pessoas foram presas. Segundo as investigações, os grupos se instalavam nos bairros com a promessa de dar mais segurança. Em pouco tempo, passavam a fazer cobranças e controlar serviços. Agiam com violência e foram responsáveis por dezenas de mortes nos dois municípios. Boa parte dos homicídios praticados aqui na região metropolitana nós podemos imputar a milicianos esses três grupos que nós mapeamos. Dois em São Gonçalo, um deles é na região do Engenho Pequeno e o outro grupo na região do Porto Velho e Porto Novo e ao terceiro grupo identificado em Maricá. São responsáveis por boa parte, digo, 50% ou mais dos homicídios praticados nessas regiões. Em uma escuta telefônica gravada com autorização judicial, o miliciano cita uma passagem bíblica para expulsar um pastor que não estaria pagando ao grupo. Sempre que vai alguém cobrar o senhor aí a casa, sabe o que o senhor fala? Que não tem, que não vai sair, que não vai parar. Eu não quero mais o senhor aí não. O que o senhor faz? Arruma algum lugar para o senhor morar. O senhor tem uma semana para o senhor arrumar algum lugar para o senhor morar e sair daí. Eu não quero o senhor aí. Pega a chave da casa e entrega o vizinho. Para a gente não ter problema. O senhor me põe o dinheiro. O problema está bom, está bom. Eu vou fazer o que? Eu vou parar com o caminho de mudança, vou pegar as coisas do senhor e vou tacar o seu namorado na favela. O senhor quiser ficar com o senhor também, valeu? Não, não, não vou ficar não. Você está certo ou errado. Está bom. Olha o que eu vou falar agora para o senhor. Livro de Lucas 16, 13. Fala para não adorar dois filhos. Apesar de engrandecer a um e tristecer a outro, o senhor está num lugar errado, numa casa errada que não é sua. O chefe de uma das milícias foi preso em casa. O sargento da polícia militar, Weiner de Teixeira Júnior, já cumpria prisão domiciliar. Ele já tinha sido investigado pela Operação Calabar, em junho, que prendeu policiais que recebiam propina de traficantes. Outro miliciano indiciado é Felipe Raulida Silva, o Mineirinho. Em abril, o SBT Rio fez uma denúncia exclusiva, mostrando Mineirinho tomando uma boca de fumo de traficantes. Perdeu! Perdeu! Mineirinho é investigado em mais de 20 homicídios e costumava usar o uniforme da PM em operações clandestinas. Vamos lá!